Olá pessoal, estou aqui na Praça da Ciência do Colégio Aberti, com os estudantes da Escola Municipal Maria das Graças, onde tem, aqui na Praça da Ciência, o curso de Muto, a bicicleta para os alunos compreenderem na prática o princípio da geração da energia mecânica. Tem aqui também a alavanca, a ciência aqui na prática. Tem aqui também a harpa de tubos, toca aí professora Lenoir. Tem uma peixão em todas agora. Então vai estar aí.